A TV FAES e a Agência Integrada participam de um bate-papo com Felipe Tessarolo, professor de publicidade e propaganda sobre o gerenciamento de fanpage. Com a proposta de incrementar novos conteúdos às suas páginas, Tessarolo deu dicas para os dois setores. Você vê o universo do seu público e postar algo relacionado a ele. Tipo, se eu tenho uma página de Guaraná, eu não vou falar sobre tênis, vou falar onde você bebe o Guaraná, com quem você bebe, as comidas que acompanham essa bebida. Você tentar encontrar o universo do seu público e trabalhar ele. O bate-papo voltado para estagiários e orientadores dos laboratórios acadêmicos apresentou estratégias inovadoras para manterem-se ativos nas redes sociais. A contribuição desse curso que o Tessarolo nos deu, acho que principalmente a qualificação. Ele nos permitiu atualizar, trouxe vários cases super bacanas, atuais. E meio que, ao mesmo tempo que ele tirou algumas dúvidas, ele botou vários desafios para a gente. Para entender quem é esse cara que acessa as redes sociais, quem é esse cara que a gente não conhece, mas tenta traçar um perfil dele, ele nos deu algumas estratégias. Acho que tem um desafio bacana aí para a gente a partir de agora. A gente sabe fazer TV, a gente está há 15 anos no ar, quase, a gente faz 14 anos esse ano, e na verdade fazendo programas de televisão e não fazendo internet, não fazendo fanpages. Então é muito bacana quando a gente vê como trabalhar o nosso produto em uma plataforma que não é tão nossa assim. E os estagiários colocarão em prática o que levaram da palestra. Eu acho que a gente agora pode fazer um cronograma diferente, para poder chamar essa galera para curtir a gente, fazer uns posts mais engraçados, botar mais fotos talvez, fazer umas brincadeiras até com a gente. Porque isso tudo, além de movimentar a nossa página na internet, é um meio de reconhecimento do nosso trabalho. Eu devo ser o principal divulgador do material que eu produzo. Assim como eu estou dando minha aval quando eu edito, quando eu dirijo o programa, quando eu falo que a banda pode vir e tudo mais, eu tenho que ter a cara também para mostrar que isso é o que eu produzi, isso é o que eu e meus estagiários, eu e minha equipe, o pessoal do meu trabalho, meus amigos, estamos produzindo e é isso que a gente está liberando para o mundo como entretenimento. Obrigado.